Chegou a hora do Parque Shopping Prudente, promoções pra você presentear o seu amor no Dia dos Namorados. Vamos lá, vem comigo! Vila Lara, Parque Shopping Prudente, Dia dos Namorados é aqui. Olha só o presente para o seu amor, escarpão em couro, a partir de R$ 129,99. Dia dos Namorados é aqui. E aqui na Luzes Lingerie, você presenteia o seu amor com um conjuntinho lindíssimo, calcinha mais sutiã, a partir de R$ 59,90 à vista, Luzes Lingerie. Golf Play, Parque Shopping Prudente, moda masculina e feminina de R$ 25,00 até R$ 159,00 a loja toda. E tem polo masculina e feminina a partir de R$ 69,00. Golf Play! Le Pochiche Parque Shopping Prudente, para os homens tem carteiras, acessórios, bolsas pra você presentear o seu amor. Para as mulheres, bolsas e acessórios lindos em até 6 vezes nos cartões. Presenteia o seu amor com produtos da World Tennis, tudo em até 10 vezes sem juros nos cartões. E o melhor, produtos com até 50% de desconto. World Tennis, Parque Shopping Prudente.